Tambor, eu gostei, tá? Gente, 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 cadê o auditor? Olhem, tá tudo aqui dentro, prestem atenção. Vou tirar meu óculos, porque eu não enxergo nada sem óculos. Vou tirar a tampa, ó, na tampa não tem nada, tô tirando a tampa vazia, tirei. Minha mão, minha mão, sem nada, ok. Vou botar a mão dentro do vaso, estou com a mão aqui dentro. Olha meu olho que não enxerga nada. Vou pegar, tô misturando, gente. Vou pegar, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Minha mão continua aí dentro, tá? Só vou ver o que vocês estão escrevendo. Mistura mais. Querem que misture mais, é isso? Ó, tô misturando tudo. Ó, vou pegar do meiozinho. Ó, ó, ó. Ai, Jesus, quem será que tem a mão? Não posso tirar a mão daqui. Tô chegando com a outra mão, ó, vazia, ó. Tô chegando com a outra mão vazia. Ó, ó. Abri. Gente, eu vou olhar antes de vocês. Ai, Jesus, quem será? Eu vou olhar antes. Ó, vou virar logo porque eu vou mudar. Número 27. Foi o número ganhador. Corre, corre, corre. Quem foi? 27. Márcia Helena, de Eldorado do Sul, comprou na casa de Saíra. Não conheço, não sei quem é, mas parabéns, Márcia. Cláudia, tu conhece? Não. Não.